Nessa estrada Gente que vai daqui Gente que vem de lá Nessa estrada a vida boa O tempo não perdoa Passa sem parar Gente que vai daqui Gente que vem de lá Eu prefiro as estradas longas Elas têm segredos como as ondas Eu prefiro as estradas longas Elas são as veias do corpo de Deus Por onde a gente anda Elas são as veias do corpo de Deus Por onde a gente anda Nessa estrada a gente sobe Muitas vezes torce pra logo chegar Gente que vai daqui Gente que vem de lá Nessa estrada tem tristeza Mas tenha certeza que ela vai passar Gente que vai daqui Gente que vem de lá Eu prefiro as estradas longas Elas têm segredos como as ondas Eu prefiro as estradas longas Elas são as veias do corpo de Deus Por onde a gente anda Elas são as veias do corpo de Deus Por onde a gente anda Eu prefiro as estradas longas Elas têm segredos como as ondas 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 Eu prefiro as estradas longas Elas têm segredos como as ondas Por onde a gente anda Eu prefiro as estradas longas Elas são as veias do corpo de Deus Por onde a gente anda Elas são as veias do corpo de Deus Por onde a gente anda